Fala pessoal, sim, você não leu errado, eu sou o JazzGhost E nós finalmente, depois de um milhão de anos, nós estamos de volta no HardCraft Cara, foram incontáveis mensagens da galera nos comentários Jazz, cadê a HardCraft? Jazz, cadê a HardCraft? Por que você parou o HardCraft, galera? E eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu, por que eu parei de gravar Porque eu estou tanto tempo sem gravar essa série Primeiramente, eu não vou mentir pra vocês, infelizmente o feedback dele anda meio fraco Andava meio fraco nos últimos episódios que eu lancei Não chega nem perto do número de views e likes de lendários e SuperCasalCraft Então, infelizmente, parece que a galera gosta menos de HardCraft É uma parada que me deixa triste, porque é uma das séries favoritas, sério mesmo Eu adoro gravar essas séries, sabe? Mas, isso também deu uma desanimada Quando a galera não gosta tanto da série, não aprova tanto A gente acaba desanimando um pouquinho, entendeu? Outro motivo, galera, foi o ano novo O que acontece? Eu viajei no ano novo E o Spock foi pro mesmo lugar que eu, mano, que é o Spock que hosteia a série aqui No PC dele Então, a gente meio que voltou todo mundo precisando gravar muitos vídeos Estava muito atrasado com os vídeos Então, não teve tempo dele abrir o HardCraft pra gente E junto disso, o Pocão também tá mudando de casa, galera O que dificulta também ele abrir o PC dele pra poder abrir espaço pra gente no HardCraft Acontece, pessoal, tribulações da vida Mas, conseguimos arrumar um tempinho aqui E vamos lançar a HardCraft hoje Eu acho que a Cherry também, ó lá A Cherry também tá gravando o HardCraft Isso é bem legal E vamos que vamos, galera Então, se você curte o HardCraft Legal que todas as minhas comidas Eu posso... Nossa, mano Como é que o... Como é que o valor nutricional desse tempo tá baixo? Faz mil anos que eu não como Mas, se você curte a série, mano Eu peço muito, sério Um momento desse é muito importante que você deixe seu like Porque, como eu disse, o feedback não vem sendo positivo Então, eu quero ver quem ainda gosta da série E se você curte, eu peço, por meu coração, que você deixe seu like, meu amigão Então, deixa seu joinha E vamos que vamos pro vídeo de hoje O que a gente vai fazer hoje, galera? Vamos fazer uma parada que a gente não faz há muito tempo Quer dizer, a gente tá precisando fazer há muito tempo Vamos decorar essa parte de cima da casa? Vamos decorar? Vamos decorar o bonequinho bonitinho do Midas? Então, vamos lá, galera Deixa seu like já Vamos tentar pegar uns 40 mil joinhas nesse vídeo Desafio dançado Se pegar mais de 40 mil likes Eu trago mais um episódio de HardCraft Beleza? Vamos que vamos, então, pessoal Quero ver se vocês gostam ou não dessa série E o que a gente vai fazer hoje, galera? Eu queria aumentar a nossa coleção de Terrarium, galera Eu vou digitar aqui, ó Terrarium Nós temos Estamos fazendo aqui tudo na ordem Então, a gente tem aqui, ó Os quatro primeiros, né O de matinho Ah, não A gente não tem o primeiro, que é o de matinho O Fern Nós temos esse Um, dois, três, quatro Tá Eu vejo que todos eles precisam de matinhos em geral Tem um que precisa de matinho do Nether, mano A gente pode ir atrás desse, hein Eu acho que eu consigo Nossa, eu tô com um pouquinho de medo Mas, tá Como é que eu faço os jarros mesmo? Vidro, 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 vidro Deixa eu ver se eu Cara Tá, eu tenho dois vidros Vou fazer mais Aqui, ó E eu acho que enquanto a gente vai Ah, já deu cinco Agora deu Não, deu bom Deu bom Se eu precisar de mais depois Eu coloco Eu vou atrás de mais Vamos tentar ir pro Nether, galera Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo, galera Eu tô com medo Mas, vambora, vai Vambora Ah, que delícia Eu tô andando nether Tem uma barra de Baby Wither em algum lugar Tem um Baby Wither Eu tô com medo Tem uma música macabra tocando Mas eu tô andando Ah, mamãe Eu tô com medo Tá, olha aqui Nós estamos chegando no bioma Que a gente precisa chegar Pegamos a flor Ai Peguei fogo Fazendo a flor Porcaria, véia Tá Agora a gente vem Pega aqui A nossa A nossa Picareta A gente só precisa de um Ok Mano, eu tô com medo Eu tô achando que eu vou pegar mais Mas eu vou pegar fogo de novo, né Ah, mas que trocaria Tá bom Eu peguei mesmo assim Eu já posso dar o fora daqui Eu tô com muito medo Vambora, galera Ah, eu tô a salvo Obrigado, senhor Obrigado Cadê os slab Os slab que eu tava usando Pra jazzinho não passar Porque eu nem sei onde que tá jazzinho Eu tenho que procurar ele depois Ah, agora a gente vem E junto aqui E junto aqui E junto aqui Beleza Conseguimos fazer o primeiro terrário de hoje Eu espero que Esse aqui não dê tanto trabalho Esse seja o último que dê o trabalho Vou deixar aqui por enquanto Eu não tô muito preocupado Quando é que eu vou botar os berignai Que agora Nós temos que conseguir ferne É, mano A gente vai ter que sair pelo mundo Esse aqui eu não faço a menor ideia Como é que eu vou conseguir, ó Tá vendo, ó Ó, 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 ó Tem esse Que é coisa do The End Nossa, sem chance agora Do Nether Nós temos um com Nossa senhora Essa grass aqui é diferente, não é? É, tem que ser assim Parece que tem que ser Umas grass exatas Tá ligado? Essa glow flower aqui Talvez vá Não sei Nossa senhora Dead bush Nossa Eu passei por esse glow shroom, velho Tá de brincadeira comigo Parece que o dia acabou de amanhecer, galera Então quer saber, maluco? Eu vou sair andando pelo mundo Eu nunca fiz isso Eu tenho comidas variadas aqui e tal Eu vou sair andando pelo mundo, velho Vamos ver o que eu vou achar Eu tô precisando, ó Eu tô precisando de ferne Eu tô precisando... Ah, mas qualquer planta que eu achar um bioma diferente Eu vou atrás, tá? Eu vou procurar saber Porque... Eu preciso pra... Olha o tanto de coisa que ainda tem, mano Tem um monte de coisa pra achar Death Bloom? Eu acho que eu tenho uma Death Bloom, hein? 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 Eu não sei se é nessa série ou em outra Porque... Quais são as séries que eu jogo hoje em dia? Tem Bionicom Plant Oh, que porquinho bonitinho Tá, beleza Aqui tem uma flor Ah, não, mas é flor Não é bloco de flor Eu preciso de bloco de flor Tá Eu vou seguir em frente Eu vou pra lá hoje, ó Vou pra... Se bem que... Eu talvez precise ir pro deserto Porque no deserto tem Dead Bush Ah, não, não Vou pro deserto, não Vou vir pra cá Vou seguir esse caminho de bioma de savana aqui Vou comer uma batata Minha batata Mano, é uma porcaria O treino recupera, velho Olha que legal Eu encontrei uma vila aqui, pessoal E alguém cercou ela Que interessante Nossa, muito legal mesmo, velho Mas vambora, vai Eu tô chegando aqui em outro bioma de deserto Eu vou usar a minha tesoura pra pegar o Dead Bush O Dead Bush eu preciso... Eu preciso de quantos? É só esse aqui, ó Ele aceita qualquer grama? Aceita qualquer grama Beleza, boa, boa Então eu pego aqui o Dead Bush Já pegamos Então conseguimos esse Dead, sei lá o que, ó Já posso até montar ele, ó Não, pera Eu preciso de grama Deixa eu pegar qualquer grama, então Aqui, ó Eu vou pegar mais grama aqui, ó Já que parece que tá aceitando qualquer coisa A gente vem Põe aqui Põe aqui E põe o Dead Bush Beleza Conseguimos mais um, galera Esse aqui não aceita qualquer tipo de grama Esse aqui aceita, esse aqui aceita Só que eu não tenho a planta dele Beleza, tá Como eu disse, vamos seguir em frente Vamos aproveitar que o dia só amanheceu Pra gente continuar indo atrás De mais plantas diferentes Pra conseguir fazer mais terrário E o legal é que eu nunca fiz viagens assim antes, né, galera Então é bom que a gente faz uma viagem pelo mundo Eu nunca tive coragem Mas agora eu tô ficando mais boladão Mais OP, né Tem que tomar cuidado Que esse bioma aqui, pessoal Ele tá cheio de É... De espinhos, cara Tá lotado de espinhos Mas vambora, vai Eu acho que... Olha, mano Bioma de argila Se eu for fazer construção de argila Ele vai ser perfeito, cara Mas eu não vou mexer nele agora Nossa, mano Que bioma Ele é bonito, velho Essa mistura de plantas com argila Ficou bem 10 barra 10, mano Gostei Ixi, mano Eu tô achando que a gente vai ter que criar uma canoa aqui, pessoal Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá E, galera Eu tô achando que eu vou dormir fora de casa Eu faço um buraco Nossa, é bonito Nossa Que madeira bonita, malandro Pretona, Zé Nossa, adorei Tá Vou colocar aqui Eu faço um buraco E espero amanhecer, galera Nós vamos ser... Ah Não dá pra... Não dá pra fazer barco com isso aqui, não Que delícia É isso que tem carvalho? Não Não tem um car... Ah, aqui tem jungle Beleza Pelo menos eu acho que... Beleza Com o jungle a gente vai Com o jungle vai, galera Welcome to the jungle Welcome to the jungle Fazendo um barquinho Vou fazendo um barquinho Vou montar na água Pra ficar doidinho Jungle Welcome to the jungle Desculpa, eu empolguei Por que que... Desculpa Desculpa Mesmo Não é mesmo Me desgurbe Beleza Galera Chegamos no mar No mar? Não No outro lado do mar, né Eu finalmente achei fern Meu Deus Que viagem que eu tive que fazer Pra achar fern Meu Deus Aí, ó Fern Eu vou pegar mais, mano Sabe por quê? Porque eu tive que viajar muito Pra conseguir fern Isso é um absurdo Isso é um absurdo, gente Cadê eu das fern Onde a gente precisa delas Aí agora a gente vem E fazemos mais um potinho Beleza Esse é o mais básico de todos Eu não tinha ele, tá ligado? Ofa Agora Tem um, pessoal Que só rola em pântano É esse aqui, ó Isso aqui Pode ser qualquer grama Mas esse aqui só rola em pântano, tá? Tem o de bambu Que precisa do pódio Mas agora eu tenho um encanamento Que eu tenho selecionado Olha, mano Tem um facião aqui Que eu só preciso de uma Peraí, cadê? É esse aqui, ó Eu preciso só de qualquer sapling, mano Vai ser você mesmo Embora eu tenha... Não, não, não Nossa, velho Já peguei Boa, pronto Caraca, mano Tinha um na minha cara Fácil pra caramba de ser feito E eu não tinha visto Que maravilha Ok Pra terminar A gente, ó A gente tem mais um pote Então a gente podia atrás de mais um, ó Tem esse aqui que tá morto É pântano seco Nós temos aqui Também já Não, esse que eu já fiz Tem esse aqui que Glow Flower Não sei o que dá Tem esse Esse aqui, ó Esse aqui até Ele é difícil Por causa que a gente precisa Dessa grama Orange Grum Que é a grama Do Minecraft Alpha Onde eu vou encontrar A grama do Minecraft Alpha? Eu não faço a menor ideia Então eu acho Que dos que tão sobrando Talvez o mais fácil mesmo Seja Esse aqui, ó Esse aqui de pântano Que tem uns negocinhos Arredondados As pontas arredondadas Achei Um bioma de pântano Finalmente, galera Eu tô muito longe de casa Só tenho duas batatas Pra voltar pra casa Ah, eu tô bem demais E lembrando, pessoal Se eu morrer, já era Tô fora da série Achei Achei Achei, achei, achei Achei Era isso aqui que tá faltando Valeu Beleza Eu vou levar umas dessa, vai Já que eu tô pegando aqui, né Tô tão longe de casa Vou pegar mais Beleza Aqui tem mais Aqui tem mais Aí, galera O que a gente faz? A gente ainda tem que pegar Uma terra Galera, lembrando Se você curta essa série, cara Não esqueça de deixar o seu like Ok? É muito importante mesmo Pra eu ver quem ainda curte a série Ok? É muito importante mesmo, pessoal Mesmo, mesmo, mesmo Até porque no próximo episódio Eu quero decorar O segundo ano da nossa casa Pra gente terminar a decoração mesmo Finalmente acabar com a decoração Entendeu? Bom Mas é o seguinte, pessoal Eu vou voltar pra casa agora Nossa, mano Olha que bioma bonito ali Eu vou simplesmente voltar pra casa Eu acho que eu não vou chegar a tempo O sol tá no meio do dia Eu consigo até ser bem Bem Nossa Olha que legal aquilo ali, mano Eu não deveria estar me distraindo desse jeito Mas que bioma lindo, velho Jesus amado Que bioma maneiro Mas enfim, galera Voltando ao assunto Eu tenho que Eu acho que eu não vou conseguir voltar A tempo de anoitecer Eu provavelmente vou estar no meio do caminho Quando anoitecer Então eu vou fazer um buraco na terra E eu vou ficar até o dia amanhecer Pra segurança, beleza? A situação tá tão difícil, galera Que eu vou matar umas vacas mesmo Não tem jeito não Eu preciso de comida, mano Ixi, meu menino abarrotou Vou tirar a sapling Tirar isso aqui Eu vou tirar essa grama Que eu posso pegar a qualquer hora Cactos eu não preciso também Beleza Vou matar aqui Eu acho que eu tenho que pegar pedra também Pra fazer fornalha Eu vou ter que meio que fazer uma mini base Durante a viagem Nossa, eu posso tomar sopa, mano Sopa Eu não tenho sopa Pera aí, ó Vamos fazer o seguinte Cadê minha crafting table? Eu desfiz dela Será que eu preciso... Deixa eu ver, pessoal Stew Eu não tomei sopa, mano Stew 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 Aqui, ó Essa aqui Ah, tá Acho que dois cogumelos igual serve Então, beleza Vou fazer aqui, então, sopa, galera Beleza Boa Vou fazer mais uma também Aqui, ó É fonte de comida, galera É fonte de comida A situação tá bem precária Então, vambora É o que tem pra hoje Beleza Conseguimos aqui Eu tô me sentindo no HG, né, velho Beleza Isso aqui vai me ajudar, galera Vai me fazer recuperar bastante vida Quer ver, ó Vai recuperar três vidas E como eu não comi recentemente Opa Vai recuperar bastante Eu vou conseguir chegar mais perto de casa Nossa, cheio de comida aqui, velho Eu vou pegar Eu não quero pegar a Gampauda Não, eu quero deixar a Gampauda Ó, eu tenho duas pás Vou jogar essa pá fora Cotton, eu não quero Eu vou comer isso aqui, velho Eu tô falando sério Nossa, eu não recupero quase nada Vambora pra casa, galera Vambora pra casa que eu tô perdendo tempo Meu Deus, meu Deus Tá noitecendo Mas eu já tô vendo minha casa Volta pouco pra noitecer Corre Caraca, eu consegui fazer tudo Em uma viagem Me chamem de The Flash Na moral Porque eu consegui fazer Tudo isso em um dia só I am the man, my man I am the man, my man Nossa, velho Eu cheguei em casa Eu cheguei em casa Eu tô sem mais nada Sem comida nenhuma Absolutamente Mas Estamos em casa São e salvos Caraca Eu tô em casa São e salvo, Midas Eu tô a sal e salvo, Midas A parada é o seguinte, galera Nós temos aqui, ó Deixa eu colocar aqui de novo É... Terrário Terrário Lembrando que eu tô fazendo tudo na ordem, galera Então que apareça Opa, isso Joga o vidro no chão mesmo Mas vai lá, quebra Vai ter que ir atrás de novo Então, olha só No primeiro slot aqui, ó Ué Não Por que que não tá abrindo o slot, mano? É pra tá abrindo o negócio de botar Aê, obrigado Obrigado A gente tem esse aqui Então eu tô fazendo na ordem disso aqui, galera Tá? Nós temos esse aqui Que vem bem aqui Ok Tá Agora A gente tem mais três pra colocar Tá Esse aqui, ó Vem depois da florzinha Então ele tá aqui, ó Beleza Isso, certo Debaixo tem algum? Não Não Qual que é esse aqui, mano? Ah, tá Aí vem aqui, ó Esse sépio terrário vem aqui, ó Que é o da ponta E esse aqui vem bem na diagonal Tá vendo, ó Ô, rapaz Olha só, galera A gente já tem Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Oito Nove Terrários E tá faltando Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Beleza Beleza, galera Tamo bem Mas eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera Vou aproveitar que anoiteceu Pra ficar quietinho em casa Depois dessa aventura Eu tenho que deitar e relaxar Se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de deixar o seu like É muito importante Se vocês querem mais A RedCraft aqui no canal Lembrando que no próximo episódio Se vocês deixarem mais de 41 likes Eu vou fazer a decoração Do nosso quarto Do nosso quarto não, né Do segundo andar aqui, né Porque o segundo andar Não tem praticamente nada nele Então A gente vai decorar tudo aqui Beleza? Então já Deixe seu like 40 mil joinhas Pessoal Fico por aqui Até a próxima Falou E foi Tchau, pessoal Tamo junto, galera